Bom, vamos conversar um pouco hoje aqui sobre o fim da saída temporária. Eu tenho alguns pontos que nós precisamos aqui entender. Há muita confusão a respeito se já vai estar valendo essa lei ou não. O que vai acontecer daqui para frente, se há riscos de rebeliões. Isso aqui vai ser uma conversa que nós vamos ter, tá bom? Então já deixa seu like aqui no nosso vídeo para ajudar com o engajamento. Se puder também compartilhe esse vídeo para outras pessoas, beleza? Primeiro ponto, a gente tem que fazer uma análise aqui. Ontem eu recebi muito o vídeo das pessoas, daqueles deputados, comemorando o fim da saída temporária lá, fazendo festa. Aquele grupo que é mais ligado, eu vou colocar uma aspas aqui, bem grande, ligado à direita, porque eu tenho muita dificuldade de crucificar pessoas com pensamento na direita que tenha um pensamento tão extremo como alguns personagens específicos que se dizem de direita. Então eu gosto muito de fazer essa distinção. Mas existem alguns personagens, digamos assim, bizarros que aparecem na internet e acabam se elegendo para deputados federais. E para não tomar muito tempo nessa introdução, o que aconteceu? Eles fizeram uma grande festa lá, dizendo que derrubaram o veto do presidente Lula, que tinha dado uma possibilidade de ter ainda a saída temporária. E é muito interessante você analisar o discurso, porque eles partem de uma premissa de que eles estão representando o povo brasileiro. É muito interessante analisar, né? Vitória do povo brasileiro. Como assim vitória do povo brasileiro? Eles estão falando vitória de uma parcela do povo brasileiro. E aqui já começa a nossa discussão de alto nível. Você que assiste esse canal aqui, eu gosto de você, porque a gente vai para a profundidade do tema. Eles não podem usar esse argumento vitória do povo brasileiro, porque tem pessoas que discordam dessa posição do fim da saída temporária. Eu sou um cara que discordo de forma muito forte a respeito disso. Então todas as vezes que eles usam essa narrativa já demonstra que há sim uma necessidade de transformar esse tema fim da saída temporária em um discurso político. E isso não quer dizer que eles estejam realmente preocupados com a segurança da sociedade. Então tem alguns pontos que a gente precisa aqui realmente conversar e meditar. E isso tem uma força muito grande com o governo do estado de São Paulo. Eu estava assistindo uma entrevista do secretário de segurança, o Derriti, falando sobre os policiais penais. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu pego até o presidente, o Fábio Jabá, que fala e faz duras críticas ao governo Tarcísio. E ele representa uma boa parte dos policiais penais, se não todos os policiais penais. É muito difícil falar de todos os policiais penais, porque pode ter um ou outro que não concorde, mas enfim, não é esse o foco. Mas você pode perceber que os policiais penais conhecidos de modo geral, que são os carcereiros, aqueles agentes penitenciários que cuidam do sistema prisional, fazem duras críticas com a negligência que tem o governo do Tarcísio, o governo de Derriti, no tema sistema prisional. Ou seja, eles alegam, isso é palavra deles, tá? Eles alegam que não está tendo estrutura, que não tem como trabalhar, falta muita coisa, não há valorização do salário. Então quando você pega um secretário que ele tem uma visão muito mais, digamos assim, voltada ao confronto, o Derriti era da rota, então ele tem aquela visão mais de confronto mesmo, entendeu? Há uma visão muito mais de aniquilar o inimigo do que realmente outras questões. Essa é a minha avaliação, tá? Então você percebe que não há um consenso, até mesmo dentro da segurança pública, falando do Estado de São Paulo, não existe essa harmonia que o Derriti vende nas entrevistas. Muito pelo contrário, há muitas rupturas, muitas discordâncias dentro das próprias polícias, da polícia civil, da polícia militar, de guardas municipais, da polícia penal. Então quando você assiste uma entrevista, por exemplo, de Derriti ali, o secretário da Segurança, falando que está tudo lindo, está todo mundo preparado para eventuais represárias do crime, tem que tomar muito cuidado que isso não está muito conectado com a realidade. Pois bem, pontuada essa questão, já percebemos que nem tudo o que você ouve nas entrevistas, nem tudo o que você escuta de discurso, está alavancado na realidade. Você percebe que uma das questões que eles trazem, e aqui a gente tem que fazer um ponto de reflexão, que é um argumento, no mínimo, importante para ser analisado. O que acontece? Eles alegam que quando tem a saída temporária, e aqui está a problemática, alguns vacilões, e eu já fiz vídeo aqui no canal falando que é 5% daqueles que recebem o benefício, 5% de vacilão vai lá, sai para aprontar. Isso é verdade, isso é um fato, não tem como você negar isso. Mas a ideia em si deles é o quê? Vamos punir a minoria, porque aí eles fazem vários exercícios mentais. Isso aqui é tentar forçar o argumento. Porque assim, você justificar que por conta de 5% de pessoas que estão recebendo o benefício da saída temporária, você tem que punir e tirar o benefício de 95% dos presos que fazem de tudo para estar recebendo esse benefício, é no mínimo injusto. Para não falar outras palavras aqui, é no mínimo injusto. Porque todas as vezes que você vai fazer uma equivalência, você vai usar esse mesmo critério que eles avaliam da saída temporária, e você fala assim, por que vocês não aplicam isso para acabar com as polícias então? Sendo que também existem parcelas de policiais militares, policiais civis, federais, etc., que também tem desvio de conduta, que também pratica atos ilegais que cometem crime. Por que você não usa essa mesma régua para também acabar então com as instituições da segurança pública? Sabe o que eles vão alegar? Que absurdo! Então eles sempre vão tentar distorcer, porque eles não querem usar o mesmo método para aplicar, vamos supor nesse caso concreto, para aplicar a retirada de um benefício quando é para o grupo deles, aí não. Ah não, mas aí sempre tem maus policiais, sempre existe essas situações que são, na verdade são exceções. Ah, para vocês valem a exceção, quando é para outro tipo de situação, só porque se trata de presidiário, aí não vale esse mesmo critério. Então são essas incoerências, essas contradições que me incomodam bastante quando eu assisto, por exemplo, esse tipo de debate. Agora a gente não pode desconsiderar um fato. É claro que quando se coloca, por exemplo, lá na televisão, passa no noticiário, que aquele cara que cometeu um determinado crime, ele estava sendo beneficiado da saída temporária, logicamente que isso cria um clamor social muito maior. E aí você percebe que existe uma força da própria imprensa, e aí tem gente que fala que a imprensa passa pano para bandido. É muito interessante as contradições. Porque é essa imprensa que acaba ventilando e vendendo essa matéria de forma muito sensacionalista para realmente... Porque assim, as pessoas gostam de matérias pesadas, matérias que têm desgraça. As pessoas não gostam de matérias boas, com notícias boas. Então, obviamente, que ali vai criar um campo fértil para as pessoas pegarem raiva daqueles presos que estão de saída temporária. Sem o devido cuidado de analisar que na saída temporária a maioria esmagadora não sai para cometer infrações, crimes, sai para curtir a família. Isso é um dado real. Isso é um fato. É só você dar um Google agora e puxar os números. Então, o que eu acho que poderia ser discutido, se realmente nós quiséssemos falar sobre uma proposta, no mínimo, justa? Situações específicas? Eu concordo. Eu acho que a questão do homicídio é uma questão que deveria endurecer mais a saída temporária. Não deveria ter questões de crimes sexuais, crimes específicos, que realmente tem ali uma situação muito pesada, principalmente na questão do homicídio. Eu sou um cara favorável. Era no debate quando iniciou e ainda sou favorável a não ter a saída temporária. O cara vai lá, vai para a progressão de regime, ele pode até progredir, sair do fechado, ir para o semiaberto, depois receber a condicional o regime aberto, mas não ter o benefício, porque aí ele não deu esse benefício para a vítima. Nesse caso, eu não consigo discordar por um senso de justiça que eu tenho. Então, aqui nós teríamos uma pacificação de ideia na minha avaliação. Agora, na maioria dos crimes que trata-se de tráfico de drogas, furto, outros crimes que ali você percebe que não gerou violência direta para a vítima, poderia sim permanecer a saída temporária, pelo menos é dessa forma que eu avalio. Então, assim, as nossas leis têm sim endurecido em alguns casos, tem realmente sido muito difícil conquistar certos benefícios no judiciário. Quem está na ativa sabe disso. Para quem não sabe, eu sou um advogado criminalista e já acompanho o processo penal, o processo criminal, há muitos anos, há pelo menos 20 anos. Quem conhece a minha história através do meu livro entende do que eu estou falando aqui. Então, eu já percebi que o nosso judiciário, ainda mais quando se trata de juiz de primeiro piso, primeiro grau, e tribunal de justiça, principalmente do estado de São Paulo, cara, é quase benefício zero você consegue reverter alguma situação falando de forma jurídica. Mas o que você percebe é que, novamente, quando se trata de presidiário, a minoria sempre vence. E isso é dentro da própria estrutura, da história do sistema prisional. Antes, tem aqui bastante vídeo falando sobre isso, né? Antes, as cadeias, elas eram maiores, não tinham tantos presos por cela, por conta de muitas rebeliões, por conta de muitos motins, muitas situações que aconteceram ao longo da história do sistema prisional, as cadeias foram ficando muito mais compactas, muito mais duras, os benefícios... Ó, só para você ter uma ideia, antes, quando o cara visitava, por exemplo, no Carandiru, entrava amigo, entrava primo, entrava qualquer pessoa, entrava até 10 pessoas por visita. Hoje, atualmente, você só entra pai, mãe, esposa, filho, reduziu demais, e normalmente entra duas pessoas por preso. Então, você percebe, né, que houve um endurecimento também ao longo da história do sistema prisional, que foi cortando muitos, mas muitos benefícios. Aí, quando você fica vendo esses caras que têm aquele cunho mais radical, eles falam, ah, presos têm muito benefício. Eles estão totalmente desconectados do que realmente é um benefício e desconectados da história do sistema prisional. Agora, como eu já tive a oportunidade de falar num outro vídeo anterior, olha aqui, ó. Parabéns, viu? Parabéns a você, vacilão. Você que se diz todo criminoso, né? Eu sou todo criminoso que saía nas saídas temporárias para aprontar, para fazer o corre, né? Vou fazer meu adianto. Aqui é para fazer um adianto. Olha aí o que você conseguiu. Parabéns. Você conseguiu prejudicar 95% daqueles presos que gostariam de permanecer cumprindo a sua pena, cumprindo o seu semiaberto até conseguir ganhar a liberdade, ter um fôlego nas saídas temporárias. Olha aí, seu vacilão. Olha o que você fez. E aqui entra um ponto de crítica direta para o PCC, porque o PCC, querendo ou não, acabou tendo o poder supremo, falando do estado de São Paulo, tá? O poder supremo das regras e das normas dentro do universo prisional. E eu nunca vi um endurecimento em umas ideias desses presos que saíam nessa saída temporária avisando, ó, se você sair na saída temporária, ah, mas aí você está dizendo que o crime vai brecar o crime? Meu, eles já brecam várias outras coisas que acontecem nos bastidores. Então, essa que poderia afetar como afetou a massa carcerária tinha que ter trocado uma ideia, sim. Tinha que ter trazido isso para o debate do sistema prisional. É que, infelizmente, o PCC desvirtuou muito, falando aqui de sistema prisional, tá? Desvirtuou muito aquela bandeira que eles começaram lá atrás na década de 90, que era um movimento muito mais ligado na opressão do sistema prisional, muito mais lutando pelos direitos dos presos do que hoje em dia se tornou. Se tornou muito mais uma empresa visualizando muito mais o lucro do que os benefícios do preso, eu não tenho medo nenhum de falar isso, isso é um papo reto. Acredito que isso é pacificado até mesmo dentro da linha de raciocínio de muitos irmãos que hoje estão interligados a essa organização criminosa. Então, aqui a gente tem que rasgar o verbo e conversar da forma que é. É jogar as cartas na mesa e trocar a ideia de gente adulta, de gente homem, o problema está exposto. Não dá para você fugir do debate, não dá para você ai, não, cuidado porque é o PCC, ai, não, não é isso. Eles também têm uma parcela muito grande de responsabilidade com o avanço desse debate sobre o fim da saída temporária e de não ter tido um estancamento, ou seja, de não ter tido ali uma, pelo menos, uma situação que pudesse neutralizar o avanço dessa nova lei que acaba com o benefício da saída temporária. então não adianta os caras não podem querer também falar nós vamos vomitar arrogância aqui que nós somos os caras que nunca erram a nossa visão é mil grau a gente não comete equívocos comete sim e na minha avaliação eles têm realmente ali uma contribuição nessa situação porque cara sinceramente muita coisa aconteceu dentro do sistema prisional graças aos salves muitas situações até mesmo que se estenderam nas ruas foi através desses salves e aqui eu estou agora trazendo para você uma situação muito prática uma situação muito assim de vivência do dia a dia então acredito que eles não estavam botando fé usar uma gíria aqui eles não estavam botando fé que existiria uma possibilidade de acabar a saída temporária ainda mais com a transição saindo o Bolsonaro entrando o Lula acho que eles entraram ali numa alucinação de que isso não pudesse acontecer e aconteceu agora o que que vai ocorrer daqui pra frente vamos conversar agora sobre o futuro bom agora nós temos um problema extremamente jurídico porque recebi muitos direct muitas mensagens de ontem pra hoje estou recebendo ainda nas minhas redes sociais perguntando meu marido está no semiaberto meu marido vai para o semiaberto e agora ele não vai estar mais enquadrado não vai poder mais ter essa saída temporária aqui nós temos um problema um problema jurídico porque é um problema jurídico a regra processual diz assim que nenhuma lei aprovada então a lei aprovou hoje ela pode retroagir ou seja ela não pode retornar em prejuízo do réu em outras palavras se a lei foi aprovada hoje ela não pode servir para punir o cara porque o cara foi por exemplo preso ontem há um mês há um ano há dez anos atrás isso é o que diz a nossa lei processual chamado de retroatividade a lei ela só pode retroagir se for para beneficiar o réu aqui a problemática por quê? porque já está se afirmando através de entrevistas já está sendo batido o martelo de que a partir de hoje a partir dessa data as próximas saídas temporárias elas não acontecerão mais e aí se você tem um parente que está no semiaberto se você está na expectativa da próxima saída temporária eu preciso ligar uma luz de alerta para você porque pode acontecer de não conseguir ter essa saída temporária nos próximos meses e agora Arquimedes agora vai entrar a guerra jurídica porque no meu entendimento jurídico não poderia essa lei ser utilizada para acabar com o benefício desses presos que já estão no semiaberto para presos que já estão dentro desse benefício isso não deveria acontecer então o que eu estou imaginando daqui para frente o advogado o defensor ele vai ter que brigar no juiz da execução vai dar uma briga louca esse debate sem sombra de dúvida vai ser um debate que vai ganhar outros campos vai para o STF para discutir se essa lei ela é realmente constitucional ou não salvo engano a questão da se ela é constitucional ou não é constitucional não foi debatido devidamente no congresso e no senado com algumas ressalvas aqui é o que eu consegui captar um pouco buscando essa informação e aí entra uma situação qual que é a minha leitura a minha leitura é que vai subir isso para o STF e o STF vai declarar inconstitucional essa lei e aqui já dá para fazer um pouco de uma previsão se porventura o STF declarar essa lei inconstitucional você vai ver o que a galera vai começar a falar o STF realmente passa a mão na cabeça de preso o STF realmente faz isso e aquilo sendo que o mínimo aqui é o mínimo o mínimo para você discutir matérias constitucionais é você pelo menos ter lido uma vez na sua vida a constituição federal e não adianta você pegar só a constituição federal e começar a ler os artigos artigo primeiro artigo quinto que é o artigo quinto é o mais importante ficar lendo ali você tem que entender que quando você lê a constituição federal você tem que ler sobre a luz de uma hermenêutica de uma interpretação pautada em princípios pautados em valores humanos não é assim ah vou ler ali tá tudo certo não é assim é complexo para você estudar a constituição do seu país demanda tempo demanda humildade demanda você debruçar para entender os mecanismos que fazem girar essa roda chamada justiça e por que normalmente o STF toma certas decisões eu estou dizendo com isso que o STF acerta em todas as decisões claro que não eu estou dizendo que existe um método pautado sobre uma hermenêutica pautado sobre uma leitura da nossa constituição federal que vai criando ali uma espécie de bússola para as decisões judiciais só que acontece pessoas que nunca leu um livro na vida a maioria que nunca leu um livro nunca leu a constituição acha-se no direito de ficar criticando muitas vezes discussões que são extremamente técnicas e complexas se acha no direito de ficar dando pitaco ah mas é minha opinião a sua opinião você guarda ali troca ideia no bar troca ideia com a sua família é sua opinião você fica ali no seu cunho pessoal quando se trata de debate que tem que vai afetar a coletividade ou seja vai afetar você vai me afetar vai afetar a sociedade de modo geral é um debate de outro nível a alto nível então você tem que se libertar das suas paixões você tem que se libertar dos seus achismos você tem que se libertar de tudo isso para ter no mínimo condições de conversar a respeito do tema e todas as vezes que você fala uma situação como essa que eu estou falando aqui agora para você o que acontece pela pessoa não ter uma capacidade cognitiva normal ela fala assim tá vendo você protege o bandido você é um safado porque você passa pano para o bandido não tem nada a ver uma coisa com a outra quando você fica ali focado em debater constituição federal debater as regras do jogo é um tema específico portanto a gente tem que ter a humildade de reconhecer as nossas limitações outro exemplo que é importante a gente aproveitar esse bate-papo aqui que a gente está falando sobre o fim da saída temporária é a obrigatoriedade sobre o exame criminológico aqui algo extremamente bizarro extremamente bizarro por que bizarro eles colocaram de forma obrigatória o exame criminológico para a progressão de regime o que acontece como você pode confiar numa avaliação né ah mas ali vai ter uma equipe técnica primeiro que o estado não tem condições de manter uma equipe técnica dessa em todas as unidades pelo Brasil afora esse já é o primeiro ponto extremamente problemático já falta policial penal nas unidades prisionais assista aí o canal do Jabá assista aí os policiais penais falando sobre a precariedade dos próprios servidores que é o básico para os caras trabalharem de forma básica já tem realmente ali uma deficiência aí eles adotam agora uma nova problemática para realmente falar ó agora vai ter que passar por um grupo de pessoas especialistas sim passará por psicólogos médicos como se fosse uma coisa linda como se fosse realmente acontecer dessa forma e o pior colocando a vida dessa pessoa em risco olha o que aconteceu que foi um caso que repercutiu para caramba até o caso lá do Tirissa que supostamente aconteceu a morte daquela médica daquela psicóloga não me lembro agora qual era a função dela mas se eu não me engano era psicóloga por conta estou falando aqui tudo em tese estou só trabalhando aqui o exercício do raciocínio só porque supostamente ela negou o exame criminológico para ele num benefício etc olha só como é que a situação é complicada porque você entrega na mão de uma profissional por exemplo uma psicóloga a responsabilidade de falar para o cara ó você não pode sair porque eu te acho um maníaco eu te acho um psicopata eu acho você uma pessoa que não está em condições de voltar para o convívio social olha o problema que o Estado joga para esse profissional e aí quando esse profissional tiver algum tipo de represária do crime organizado que isso pode acontecer e não vamos aqui tapar o sol com a peneira o que acontece você acha que o Estado vai dar suporte para essa pessoa para esse psicólogo para essa mulher para esse homem que vai fazer esse exame criminológico responde aqui embaixo no comentário você acha que o Estado vai fazer isso quais são os métodos que vai ser utilizado de fato para poder falar que aquela pessoa tem ou não tem condições se aquela pessoa é um potencial psicopata ou a pessoa você acha que o cara numa entrevista por exemplo de exame criminológico eu estou querendo ganhar meu benefício você acha que eu vou chegar para psicólogo e falar assim ó psicólogo é o seguinte tá eu sou um cara que vou sair daqui e ainda vou continuar no crime gosto muito disso você acha que o cara vai fazer isso numa entrevista que ele estiver fazendo com uma psicóloga é tantos problemas é que eu não vou me aprofundar aqui que são tantos problemas nessa dinâmica só que isso demanda o que? profundidade no debate só o exame criminológico eu poderia até chamar alguém aqui até uma ideia legal chamar um psicólogo aqui para a gente fazer um debate sobre o exame criminológico se você gostou da ideia depois comenta aqui embaixo gostei da ideia posso convidar alguém para o nosso podcast conversar a respeito disso então é tão problemático isso é tão complicado e delicado que não é tão simples como você fica assistindo nas matérias que você vai rodando aí no youtube vendo agora para fechar o assunto será será que o crime organizado vai dar uma resposta será que vai ter rebeliões será que os presos eles vão criar algum tipo de manifestação a respeito do fim da saída temporária eu sinceramente tenho algumas dúvidas porque a grande liderança digamos assim do pcc normalmente esses caras já estão enterrados vivos então eles não vão ver o semiaberto tão cedo provavelmente não vão ver nem a rua para o resto da vida essa é uma realidade então muitas das vezes como precisaria de um aval deles sinceramente eu acho que o cara olha lá de cima estou aqui fazendo uma uma conjectura da minha mente não precisa concordar comigo não isso aqui agora eu estou mesmo refletindo o cara está ali está no presídio federal eu vou ficar levantando guerra depois vai estourar para mim não sei não acredito que possa acontecer alguma rebelião agora se o cara fosse aí pode até ter aquela questão quando fala assim ah o pcc está no racha quando fala racha é justamente aqui vou dar um exemplo isso aqui é um racha eu penso que não vale a pena fazer uma rebelião por conta disso 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 e vai dar um problema para nós então como eu não estou no benefício aqui do semiaberto ah mas e aí irmão pô mas aí você está pensando muito vamos dar uma resposta para o estado esse racha é o que? linha de raciocínio essa linha de raciocínio que eu estou te apresentando agora de não ter a rebelião é um pensamento pode vir um irmão mais radical uma liderança mais radical do pcc e falar não que nada mano agora é a hora que a gente vai demonstrar a nossa força vamos queimar ônibus vamos sequestrar vamos fazer o que tiver que fazer o terror para mostrar para o estado que a gente tem força essa é a divisão esse é o suposto racha que acontece toda hora na cadeia você está ali numa condução de ideia no setor tem um racha um cara pensa de um jeito outro pensa de outro começa ali uma briga entre aspas intelectual sobre ponto de vista então na minha visão isso é o racha mas na prática será que vai acontecer uma rebelião? jogo aí 70% de possibilidade de não acontecer essa rebelião 70% mas não desprezo de forma alguma esses 30% né o que eu posso afirmar para você que é uma situação extremamente grave acredito que agora para os próximos meses realmente não posso afirmar que vai ter a saída temporária se porventura eu tiver uma notícia mais mais concreta eu volto aqui no canal falando sobre isso acho que vai ser um debate complicado acho que se você realmente tem aí um marido um filho acho que vale a pena de repente você fazer um esforço para ter um advogado na execução da pena do seu marido ou do seu filho para entrar nessa briga mas é complicadíssimo é complicadíssimo não vai ser uma coisa fácil não vai ser uma coisa fácil porém eu enxergo isso com uma esperança para o futuro e esse futuro eu não posso falar para você quanto tempo mas vou deixar minha previsão aqui registrada no canal acho que o STF vai derrubar com base na constituição federal com base em princípios e vários outras questões e até mesmo acordos internacionais de direitos humanos acredito que num futuro próximo haverá a inconstitucionalidade dessa lei e aí sim vai ser derrubado pelo STF essa é a minha aposta mas aí qual que é a sua aposta como é que você analisa sem paixões pode ser sem paixões sem paixões analisa aqui comigo escreva aqui embaixo dá só um tempinho para a gente conversar a respeito disso às vezes faltou alguma coisa eu posicionar aqui você pode colocar no comentário e pode servir como tema para o nosso próximo vídeo aqui no canal tá bom então é isso pessoal desejo boa sorte para quem tem familiar preso que está passando por toda essa dificuldade os nossos canais de comunicação de informação estão aqui abaixo na descrição se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho meu site está aqui abaixo entra lá conheça meu livro conheça os meus trabalhos está tudo aqui abaixo na descrição do vídeo tá bom e se você quiser realmente conhecer um pouco mais dos meus outros projetos também tem mais um canal aqui abaixo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você estudar um pouquinho mais a respeito de todas essas questões tá bom eu sou Arquimedes de Castro e esse foi mais um Papo Reto muito obrigado pela sua atenção até o nosso próximo encontro valeu